E aí Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Nem os tragam no verdinho, quero ver se tu aguenta Pare e senta, se consenta Pare e senta, se consenta Pare e senta, se consenta Tenta novinha que eu sei que tu aguenta Tenta novinha que eu sei que tu aguenta Tenta novinha que eu sei que tu aguenta Pare e senta, se consenta Tenta, tenta, tenta Vai senta, tenta, tenta Vai senta, tenta, tenta Tenta, 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 vai senta É o Ramão Mix Eu parei no bar de funk, vi ela em câmera lenta Nem os tragam no verdinho, quero ver se tu aguenta Pare e senta, se consenta Pare e senta, se consenta Pare e senta, se consenta Tenta novinha que eu sei que tu aguenta Tenta novinha que eu sei que tu aguenta Tenta novinha que eu sei que tu aguenta Pare e senta, se consenta Pare-se, 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 senta-se Tenta, 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 vai senta É o Ramão Mix É o Ramão Mix